Olá pessoal, a live ontem foi uma surpresa, mas o que eu vou tocar aqui é Telefone Mudo, Trio Parada Dura, entendeu pessoal? Então, eu tinha ensaiado uma música, três músicas pra tocar com o Denilson e de repente a Fabiana se esmou de fazer uma live, eu falei não vai dar certo porque não comunicou ninguém, mas a minha live tá de pé aí quando vocês decidirem, deve ser daqui uns 15 dias Então, Telefone Mudo, Trio Parada Dura, em tom de Lá Maior, Ré Maior e Mi Maior baixo, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, ritmo Guarana, né? Então, é isso aí pessoal, então, essa música, depois dessa música eu vou simplificar também no tom de Lá Maior pra quem está iniciando eu vou tocar ela normal e depois eu vou tocar bem lentamente pra quem está iniciando eu quero arriscar o meu nome da sua agenda esqueça o meu telefone e não me ligue mais porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me batem mais cansei de ser o seu palhaço fazer o que sempre quis cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz por isso é o que eu decidi o meu telefone tocar você vai você vai descar várias vezes telefone Mudo não pode chamar baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, bora bem lento, bora bem lento, tá pessoal? Lá Maior, Ré Maior e Mi Maior eu quero Lá eu quero riscar o meu nome da sua agenda esqueça o meu telefone e não me ligue mais porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz olha aqui quando seus amores não lhe satisfaz olha a virada aí cansei de ser o seu palhaço fazer o que sempre quis cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz por isso é que eu decidi meu telefone você vai ligar várias vezes telefone Mudo não pode chamar olha o somzinho isso aqui tá no tom original, tá vendo? preste atenção iniciando essa música aqui vale o ouro, tá? eu quero riscar o meu nome da sua agenda esqueça o meu telefone e não me ligue mais bem devagarinho pra vocês pegarem a maior, né? leva pra Ré, mano porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores olha, atenção nas passagens quando seus amores não lhe satisfaz aqui vocês pegam a maior cansei de ser o seu palhaço fazer o que sempre quis cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz por isso é que eu decidi o meu telefone cortar você vai ligar várias vezes telefone Mudo não pode chamar quem não ensaiar uma música dessa quem não prestar atenção numa música dessa aí é porque realmente não quer pegar a música porque a música é pequena você pode repetir uma frase é um estrofe só dois são três estrofes mas é pequenininho então essa música é muito fácil pra vocês pegarem vocês que estão iniciando música muito boa todo mundo gosta entendeu? é difícil uma pessoa pra não gostar dessa música trio Parada Dura telefone Mudo e é fácil de pegar demais obrigado a todos espero que vocês compreendam o esforço que eu estou fazendo pra vocês aí tá pessoal? obrigado